Este tópico de derivadas direcionais vamos enquadrá-lo em funções vetoriais funções de várias variáveis vamos com domínios agora vou chamar x já vão perceber porque eu tenho que chamar x em vez de d, que seria uma letra mais usual vai de um domínio em Rn para o Rm portanto é uma função de m variáveis e estamos interessados em definir o que é a derivada direcional de uma função destas, de uma função vetorial num ponto do domínio para uma dada direção do domínio em Rn, aliás, para qualquer vetor nem precisa estar no domínio então o conceito de derivada como qualquer conceito que tem a ver com derivada é bem como um limite portanto temos que fazer um limite quando variamos um dos argumentos da função portanto já vamos ver que isto vai ser temos que ver assim portanto vamos fazer a função f a partir de A e vamos variar este argumento da função em HV portanto vamos este H que depois vamos fazer tende a prazer aparece aqui associado exatamente à direção V em que queremos estudar a variação da função portanto isto é o que temos que estudar é como é que esta diferença se comporta versus um H portanto sobre um H em que este H tende para zero pronto e é este limite que eu às vezes gosto de chamar com esta notação portanto é por isso que não chamei V ali em cima portanto será a derivada da função F no ponto A na direção de V certo? portanto para usar esta notação não posso pegar em D para o domínio isto pode ajudar é a definição tenho que trocar de caneta aqui também porque esta já não está a escrever bem estas canetas estão a ficar todas um bocado gastas o que é que eu queria dizer agora? exato portanto olhando para esta definição é fácil de ver que em particular não é? em particular se nós pegamos num vetor direção V a coincidir com um dos vetores canónicos vou-lhe chamar vetores E J certo? J são os vetores canónicos 1 2 etc até N portanto se pegarmos numa direção canónica esta definição de derivada parcial vai colar com a definição de derivada vamos por exemplo pegar na direção E1 certo? do vetor canónico 1 0 0 0 0 primeira direção portanto naquela direção vamos ficar com derivada parcial cuja notação mais usual também é D DX1 da função F portanto vamos fazer derivada parcial em ordem à primeira variável de F pode ser no ponto A certo? portanto de F em A e que já sabíamos que era exatamente dada pelo limite quando o H tende para 0 às vezes também se usa a letra T ou H ou T são as notações mais usuais e vamos fazer variar o H vamos fazer variar o argumento à volta do A na direção do vetor E1 portanto isto é a definição de derivada parcial em ordem à primeira variável que chamámos X1 certo? depois há de ser a derivada parcial em ordem a X2 etc etc propriedade muito útil para as funções que são diferenciáveis portanto na maior parte das vezes podemos dizer que o que damos à procura é de funções de classe C1 portanto com derivadas parciais de primeira ordem contínuas num ponto do domínio portanto se F tem esta propriedade de ser diferenciável em A então a derivada parcial a derivada direcional vamos chamar assim a derivada direcional em qualquer direção de Rn da função F no ponto A toma um aspecto muito particular pode ser calculada como o produto da matriz derivada a que muitas vezes chamamos Jacobiana portanto passa a ser a matriz derivada da função A aplicada à direção que nós queremos estudar a variação da função portanto passa a ser uma maneira bastante um procedimento bastante direto para calcular derivadas direcionais para toda a direção em que estivermos interessados é independente da direção portanto já sabemos que se quisermos direções canónicas temos derivadas parciais Ora bem vamos aproveitar o termo saindo aqui esta propriedade para aplicar agora o cálculo portanto pedem-nos para calcular a derivada na direção do vetor 1-1 da função vetorial de R2 para R3 que está aqui escrita no ponto 1-0 num outro módulo calculamos exatamente o limite desta função vetorial naquele ponto como podem ver pelo aspecto da função vetorial cada função coordenada portanto esta função vetorial é uma função exatamente de classe C1 portanto mais do que diferenciável certo cada uma das funções coordenadas podemos escrever assim cada uma das funções coordenadas é uma função de classe C1 portanto é um polinómio é uma exponencial composta com um polinómio e um cosseno com argumento também polinomial portanto temos cada função coordenada C1 logo a função vetorial F é de classe C1 por acaso não é só neste ponto 1-0 não é só no ponto 1-0 é em geral em todo o R2 portanto está bem definida e todas as derivadas estão bem definidas e são contínuas e portanto estamos nas condições de aplicação desta propriedade portanto o que é que temos que fazer para o cálculo portanto o cálculo auxiliar passa por primeiro calcular então a matriz derivada da função F no ponto 1-0 e depois aplicá-la portanto enquanto matriz aplicá-la à direção que nós estamos interessados a estudar a variação da função que é a direção 1-1 matriz então que necessitamos para o cálculo esta matriz que também é conhecida então com o nome de Jacobiana no ponto portanto primeiro derivamos a função vetorial isto é derivada em ordem a X derivada em ordem a X da função F portanto X² mais Y² derivada em X dá 2X derivada da exponencial portanto é uma função composta temos que derivar o expoente em X dá Y e multiplicar pela derivada da exponencial que é EXY derivada da composta cosseno com XY portanto derivamos o argumento que dá Y certo? em X dá o Y assim depois derivamos o cosseno que dá menos S pronto e fazemos agora o equivalente para a parte derivada em ordem em Y portanto podemos chamar derivada em ordem em Y D2 F portanto fica uma expressão bastante simétrica que agora tem que ser avaliada portanto isto é uma maneira também de escrever portanto esta jacobiana agora tem que ser avaliada no ponto 1,0 portanto avaliando então a jacobiana no ponto em que estamos interessados no 1,0 portanto aqui tínhamos 2 vezes X portanto 2 vezes 1 certo? vamos ir agora assim em linha aqui ficávamos com 2 vezes Y que será 2 vezes 0 depois tínhamos Y que é 0 vezes a exponencial do produto que dá 0 portanto aqui temos X que dá 1 vezes a exponencial elevada a 0 certo? vezes o E elevado a 0 exponencial de 0 aqui temos menos Y certo? se não estou enganada temos menos Y agora o Y é 0 seno de 0 e aqui ficamos com 1 seno de 0 portanto estamos a avaliar a função derivada no ponto 1,0 já podemos apagar isto pronto e esta cálcula auxiliar também e portanto isto dá a matriz como podemos estar aqui a ver e já era expectável 3 por 2 com entradas 2,0 portanto agora podemos escrever isto de uma maneira mais limpa portanto ficamos com 2,0 aqui dá 0 vezes 1 que é 0 aqui ficamos com 1 aqui ficamos com 0 não há dúvida nenhuma entrada aqui na terceira linha 0 e finalmente sendo 0 é 0 portanto a última entrada é 0 e aqui temos a matriz que vamos aplicar agora à direção 1 menos 1 último passo é que nos vai dar o resultado e a resposta portanto temos que fazer agora a aplicação da matriz derivada ao vetor direção portanto o vetor direção é 1 menos 1 isto agora é o produto de uma matriz 3 por 2 por um vetor que é uma matriz que dizemos coluna 2 por 1 e portanto o resultado vai dar 3 por 1 certo? portanto a derivada vai dar um vetor certo? portanto agora se quisermos multiplicação linha coluna isto fica 2 depois fica menos 1 e aqui fica 0 portanto como é que podemos interpretar este resultado derivada direcional dá o vetor 2 menos 1 0 como é que podemos interpretar digamos isto talvez geometricamente portanto quando estamos a fazer variações em torno de 1 0 nesta direção não é? portanto a primeira função coordenada vai ter uma variação positiva positiva com valor absoluto 2 a segunda função coordenada vai ter uma variação negativa em torno relativamente à função avaliada no ponto 1 0 e de valor absoluto 1 e a terceira função coordenada não se altera em torno deste ponto na direção do 1 menos 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 9 10 11 12 12